Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso Nós Vos louvamos, nós Vos bendizemos Nós Vos adoramos, nós Vos glorificamos Nós Vos damos graças, por Vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai Vem de piedade de nós Só Vós sois Santo Só Vós sois Senhor Só Vós sois Valtíssimo Jesus Cristo, Bom Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso Nós Vos louvamos, nós Vos bendizemos Nós Vos adoramos, nós Vos glorificamos Nós Vos damos graças, por Vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai Vem de piedade de nós Só Vós sois Santo Só Vós sois Senhor Só Vós sois Altíssimo Jesus Cristo, Bom Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém 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 Só Vós sois Santo Só Vós sois Senhor Só Vós sois Altíssimo Jesus Cristo, Bom Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Amém Obrigado.